Olá, crianças! Estamos iniciando mais uma aula aqui na nossa TV do Caipo Juca. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre noções de higiene. Então, crianças, vocês sabiam que para nós termos boa saúde e manter o corpo sempre limpinho, devemos ter alguns hábitos de higiene? Sim, crianças, devemos ter alguns cuidados com o nosso corpo, como lavar as mãos, tomar banho, pentear os cabelos, escovar os dentes. Tudo isso e muito mais fazem parte da higiene do nosso corpo. Bom, para manter a boca e os dentes sempre limpinhos, nós devemos escová-los ao levantar, também depois das refeições e muito importante, crianças, antes de dormir, certo? Tomar banho, crianças, também é muito importante. Tomar banho todos os dias ajuda ao quê? Ajuda a eliminar toda a sujeirinha do nosso corpo, deixando tudo bem limpinho e cheirosinho. Bom, além de nos proteger de possíveis machucões, né, crianças, andar calçados também é muito importante e ajuda a manter a higiene dos nossos pés. Outra coisa também, certo, crianças, deixar as unhas sempre bem cortadinhas e os cabelos limpos e bem penteados também são atitudes que contribuem para a nossa higiene. Lavar as mãos, depois de usar o sanitário, depois de brincar e também antes das refeições, ajuda a eliminar seres minúsculos que podem nos causar alguma doença. Então, essas são algumas atitudes que nós devemos ter constantemente para podermos ter uma boa saúde. E também, crianças, não esqueçam, tá, que dormir uma boa noite de sono, né, descansa não só o corpo, mas também a mente e ainda nos dá mais disposição para o dia seguinte. Vocês vão acordar dispostos para ir para a escola, quem estuda no horário da manhã, né, quem estuda no horário da tarde, acorda disposto para brincar com os colegas ou em casa. Mas, lembrando, e também dormir uma boa noite de sono e no horário certo, ok, crianças? É muito importante. Bom, hoje nós aprendemos sobre alguns cuidados que nós precisamos ter para termos boa saúde. Como assim, professora? Alguns cuidados, como assim? Como assim, tomar banho todos os dias, lavar as mãos antes de comer, usar sempre roupas bem limpinhas, manter as unhas limpas e cortadas. E também, lavar bem, né, e pentear os cabelos. Chegamos, então, ao nosso desafio de hoje, crianças. E no nosso desafio, vocês vão elaborar um cartaz bem bonito com frases ou desenho e desenhos mostrando algumas atitudes necessárias para se ter uma boa higiene. Vocês podem utilizar aí na casa de vocês o material que vocês tiverem, certo, crianças? Bons estudos e até a próxima aula!